Boa tarde a todos e em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizar em tempo do vosso dia para estar aqui connosco. O meu nome é Pedro Henriquez e sou analista no BIC. É com grande prazer que hoje José Pires, diretor de Equity Derivates do Commerce Bank, irá apresentar os Turbo Orange e os Mini Features, que são produtos financeiros complexos. Esta exposição deverá demorar cerca de 45 minutos. No fim da mesma, teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Acreditamos que este webinar pode acrescentar muito valor aos conhecimentos dos nossos clientes. Durante o webinar, caso deseje colocar alguma dúvida ou fazer algum comentário, por favor, utilize a caixa chat, que poderá encontrar na aplicação GoToWebinar. Posteriormente, poderá sempre contactar o serviço de apoio ao cliente do BIC. Antes de começar o webinar, gostaria de reforçar a ideia de que em qualquer análise que possa ser feita sob qualquer título no decorrer deste webinar não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar e, para isso, pode contactar o seu gestor de conta no BIC. Sem mais demoras, desejo um ótimo webinar e passo a palavra ao Jair Pires para darmos início à apresentação dos TurboWarens e dos MiniFutures. Muito obrigado, Pedro. Também do meu lado, muito bem-vindo. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Vamos hoje falar sobre os Borens e MiniFutures, que em si são da mesma família e os TurboBorens são os melhores conhecidos e os mais pretendidos em Portugal e não só em Portugal, mas geralmente no mercado. Mas antes de começar a falar mesmo especificamente sobre os TurboBorens, vamos ver o que é um Borent em si. Um Borent é sempre um valor imobiliário cotado em Bolsa ou fora do mercado, que não tem valor nominal e incorporando-se um direito. Existem dois tipos de Borent, um CallBorent, que eu vou dar, por definição, o direito a comprar o ativo subjacente. Então, quem inviste num CallBorent tem expectativa de subida do subjacente. Existem os PutWarents, que eu vou dar o direito de vender e quem inviste em PutWarents é que tem uma expectativa de descida do ativo subjacente. Então, temos aqui os ganhos e as perdas dos dois. Temos então um Call, se o mercado sobe, então também vai ter ganhos. Um Put vai ter ganhos se o mercado cai. Aqui já temos uma grande diferença entre os Borents e um investimento no ativo subjacente direto, um que, por exemplo, numa ação só vai ter ganhos se essa ação sobe. Nos Borents tem a possibilidade de investir em ambas as direções, quer dizer que pode gerir ganhos mesmo o mercado a cair. Todos os Borents têm termos descritivos. Primeiro de tudo, o subjacente, claro, temos que saber sobre o que é que o Borent é. Então, o Call of Put, que eu coloquei agora. O Strike, que é o preço de compra ou o preço da venda do subjacente. Depois mais temos a data de vencimento, que é muito importante de saber, porque isso é que é, então, o meu oracetonte de investimento. Quer dizer, se tenho uma expectativa por três meses ou seis meses, não faz grande sentido comprar um Borent que só ainda tem 30 dias de vida. E depois, também muito, muito importante para o mercado português, é o último dia de negociação. Porque em Portugal só pode negociar os seus produtos até o quarto dia útil antes da data de vencimento. Isso não é uma coisa que fomos nós emitentes a inventar, isso tem que o sistema de liquidação em Portugal e que faz necessário que é o quarto dia útil antes da data de vencimento, que é o último dia de negociação. Quer dizer, que entra o último dia de negociação e a data de vencimento, não tem possibilidades nenhumas de negociar o seu Borent, Turbo Borent, Mini Future, Factor, seja o que for. Quer dizer que até aí tem que decidir se quer deixar o seu produto ir até a data de maturidade ou se quer vender antes. Se estiver a negociar sobre a plataforma Direct Trade Exclusive do Banco Big, tem acesso a produtos emitidos na Alemanha. Esses dão a possibilidade de negociar até às 10 horas da manhã, do próprio dia de vencimento. Isso é uma pequena diferença. Depois temos o Rácio ou a Paridade, que é a quantidade de Borents que são necessárias para replicar uma unidade do subjacente. O Prémio, claro, que é o preço que vai pagar pela opção ou pelo Borent. E, adicionalmente, em relação aos Borents tradicionais, temos nos Turbo Borents só nos Mini Futures, uma barreira de Knockout. Isso é um limite e, uma vez tocado a seu limite, o produto expira sem valor. Mas isso ainda vamos falar mais. A liquidação dos Borents. Existe liquidação física, sim, mas não no mercado português. Em um mercado português, utilizamos a liquidação financeira automática, quer dizer, o investidor vai receber a mais-valia em dinheiro, sem necessidade de qualquer instrução, vai receber completamente automático. Não precisa fazer mais nada. Se o seu produto estiver em demand, quer dizer, que tem um valor, então vai receber esse valor na data de maturidade, mais 3 dias, depende, de 3 ou 5 dias úteis depois da data de vencimento. Isto aqui é mais uma nota. Atualmente, todos os Borents emitidos em Portugal, só liquidação financeira automática. Vamos, então, agora, falar mesmo sobre os produtos, que é esta apresentação específica, os Turbo Borents. Em si, os Turbo Borents, mesmo não ser os primeiros produtos que foram lançados, porque os primeiros produtos foram os Borents tradicionais, os Turbo Borents em si são muito mais fáceis e menos complexos do que os Borents tradicionais. Um Borent tradicional é uma opção. Existe o Call-Up-Pot. A cotação é sobre um subjacente, mas aí a boa atividade implícita tem um grande impacto na cotação do Borent. Agora, um Turbo Borent, também Call-Up-Pot, mas aqui existe uma barreira de Knock-Out. A barreira de Knock-Out é igual ao preço deste exercício e, caso seja atingido o Knock-Out, ou a barreira, o Borent perde o seu valor. Aqui nós temos uma alvancagem superior aos Borents tradicionais, mas para isso também temos um risco adicional, que é a barreira de Knock-Out. Então, uma vez, no Turbo Borent existe Turbo Call, Turbo Put. Agora, num Turbo Call, temos a situação que, em caso do subjacente cair e tocar a barreira do produto, então vai perder o seu valor. Se fosse um Borent, por exemplo, aqui nesta situação, o subjacente cai, mesmo é inferior ao preço do exercício, mas depois ainda tem tempo até a data de maturidade de subir outra vez e, por fim, o cliente ainda tem uma chance de receber um reembolso. No caso dos Turbo Borents, uma vez tocando a barreira, do seu valor, completamente, Knock-Out. Quer dizer, deste ponto aqui, Knock-Out, o produto acaba de existir. Turbo Put, e vice-versa, se aqui o subjacente sobe até o limite, que é se sobe até a barreira, aí também faz Knock-Out. O Turbo Call, por beneficiar, se o mercado sobe, o Turbo Put, por beneficiar, se o mercado cai, ambos os produtos, tocando uma vez a barreira, o produto perde o seu valor total e acaba de viver. Isso é muito importante saber, porque às vezes os clientes não estão a acompanhar o seu produto e depois, só depois de 24 horas, vão outra vez olhar a sua carteira e dizem porquê que o meu produto desapareceu, porque o subjacente está aqui a cotar a um nível mais alto do que a barreira, mas o meu produto desapareceu. O que aconteceu é que no dia anterior ao Pronto, o horário de Knock-Out, o subjacente, uma vez tocou essa barreira, acabou o produto de existir, perdeu todo o seu investimento. Em si, os turbos também têm um risco adicional aos vantos, é um risco superior, também, ao mesmo tempo, têm uma maior alvancagem, assim pode beneficiar com maior proporção dos movimentos do mercado. Pode investir com menos capital no subjacente e participar nos movimentos do subjacente, como já expliquei, existe o Turbo Call, Turbo Put, pode, então, investir com uma previsão de mercado a subir ou com uma previsão de mercado a cair. Todos os turbos têm um preço de exercício e uma barreira Knock-Out e o preço de exercício é igual à barreira Knock-Out. A volatilidade implícita, neste caso, neste produto, não tem influência, ou apenas uma influência absolutamente mínima no valor do produto. Mas, quanto mais perto o subjacente estiver da barreira, mais alto será o risco que essa barreira será atingida. Quer dizer, se vai investir num Turbo Bond, tem que ter sempre a ideia que pode rapidamente tocar a barreira, então perde o seu investimento todo. Se quer investir, por exemplo, num Turbo Call sobre o DAX e o DAX está a cotar a 10.800 e vai comprar um Turbo Call com 10.750, tem, olhando as oscilações do DAX nos últimos dias, pode acontecer que rapidamente o DAX cai para 10.750, toca a barreira, então o seu Bond perde o seu valor e depois o DAX vira outra vez e vai para 11.000. Isso pode acontecer rapidamente nestes dias, mas só uma vez atingida a barreira vai perder o seu investimento. Isso é muito importante saber, porque é muito importante acompanhar o seu investimento. Se estiver investido em Turbo Bond e ter a barreira muito perto da cotação do subjacente, tem que estar a acompanhar o seu investimento. não dá para comprar um Turbo Bond e deixar lá na carteira e não olhar para ele. Aqui num Turbo Bond é absolutamente que tem que andar sempre a acompanhar o seu investimento. Vamos ver um pequeno exemplo. O DAX aqui é de 2010, ainda estávamos a níveis muito mais baixos, mas os níveis em si não interessam-se muito, o que interessa é agora explicar o que é que acontece com o seu Turbo Bond. Vamos então ver se compra, por exemplo, um Turbo Call com um strike e barreira a 5.400. A paridade, neste caso, é 100 por 1, ou 0.01. O índice, no momento que eu compra, o Turbo Bond está a cotar a 2.21, com um índice a 5.600 pontos. Se depois o índice sobe para 5.800 pontos, que é só uma subida de 3,57%, o seu Turbo Call vai valer 4.000. Tem a toma mais-valia de 81%. Isto é a alvancagem, o efeito da alvancagem. Mas não se esqueça que a alvancagem sempre funciona em ambas as direções. Quer dizer, se vai proporcionar a ganhar mais vezes, então também vai perder mais rápido. Porque o mesmo exemplo, se comprou em vez de um Turbo Call, um Turbo Put com strike e barreira a 5.900, mesmo a paridade de 100 por 1, o índice a cotar a 5.600, pagou 3.24 por seu Turbo Put. O índice, então, vai para 5.800 pontos, sobe 3,57%, mas o valor do seu Turbo Put vai cair para 1 euro. Quer dizer que, em total, vai perder 69% do seu investimento. A alvancagem funciona sempre em ambas as direções. Não só quando está-se a ganhar, também quando está-se a perder. Vamos só agora uma pequena explicação que existe em Turbo Barnes. E quem negocia sobre a plataforma do BIC também vê os Turbo Classic. A única diferença, ou dizem assim, há duas diferenças. Uma é que os Turbo Barnes são os que estão emitidos e negociados no Euronext e no Direct Trade. E os Turbo Classics são os que estão puramente negociáveis no Direct Trade Exclusive e estão emitidos na Alemanha, em Frankfurt. Os Turbo Barnes só podem negociar até 4 dias úteis antes da data de vencimento. E, em caso de tocar a barreira e fazer knockout, a liquidação é zero. Nos Turbo Classic, que estão emitidos na Alemanha, pode negociar até a data de vencimento, 10 horas da manhã. E a liquidação, em caso de knockout, aqui é um décimo cêntimo, quer dizer, 0.001 euro. Assim, tem uma menos-valia que pode apresentar. Isto são as diferenças entre os dois. Nós damos o nome Turbo Barnes para os produtos em Portugal e os produtos na Alemanha, normalmente, têm a especificação Turbo Classic. Por fim, os produtos são completamente iguais. A única diferença é que uns estão emitidos em Portugal e os outros aqui na Alemanha. Ambos, os Turbo Barnes e o Turbo Classic, têm o preço de exercício e a barreira de knockout fixos. Quer dizer, que isso não é uma coisa que vai variar, uma vez que a emissão é fixado esses valores, o preço de exercício e também a barreira, porque são iguais, isso é fixado. E fica até a data de vencimento sempre iguais. O preço de exercício também representa a base de cálculo do preço, quer dizer, o valor do meu Turbo Barnes. E o valor do meu Turbo Barnes é o valor intrínseco, que é a diferença entre o strike e a cotação do subjacente, mais um certo prémio. Prémio de risco e um prémio de financiamento. A barreira de knockout, como já expliquei, chegando uma vez tocando essa barreira, temos um vencimento antecipado e vai perder o valor total. Vamos ver o cálculo do preço de um Turbo Call. Um exemplo simples, também para vos explicar o nível de financiamento. Temos assim, o índice está a cotar a 6.500 pontos. O preço de exercício do Turbo Barnes Call é 6.000. A barreira igual, também 6.000 e a data de vencimento é a um mês. Nós temos então aqui o nível de financiamento de 6.000 pontos. O nível de financiamento representa a mutante disponibilizado pelo emitente para a compra do subjacente. Quer dizer que o cliente, por fim, só vai investir na diferença entre a cotação atual do subjacente e o preço de exercício. Tudo o resto é financiado pelo emitente e temos aqui o nosso exemplo com um rácio de 100 por 1. O índice está a 6.500 pontos, então 65 euros. O preço de exercício é 6.000 pontos, então dividido por 100 faz... A taxa de juros, então o nível de financiamento é os 6.000 pontos vezes a taxa, 1%, vezes o rácio, multiplicando por 30, dividido por 360. Então são 5 cêntimos, que é o nível de financiamento, a taxa de juros que nós temos de adicionar como um prémio no valor intrínseco deste produto. Quer dizer que este produto, então, vai cotar a 5 horas e 5 cêntimos. Olhando a alvancagem, que é sempre um nível muito importante, um número muito importante para os nossos clientes, estão sempre a ver o que é o nível de alvancagem de cada produto. Para calcular por si próprio é muito simples, é sempre a cotação do subjacente multiplicado com o rácio, dividido por o valor do produto. Então, neste caso, tenhamos o índice de 6.500, multiplicando com 0.01, dividido por 5,5 cêntimos, que é o que nos leva a uma alvancagem de 12.87. Dizeram, então, que neste caso, este produto vai participar quase 13 vezes mais numa subida ou na descida do subjacente do que se fosse um investimento direto. Não se esqueça, a alvancagem funciona sempre em ambas as direções. Que se vai participar 13 vezes mais na subida, então, vai ganhar, porque isto é um turbo-core. Também vai participar 13 vezes mais numa descida do subjacente, quer dizer que também vai perder mais dinheiro em relação ao investimento direto. Também assim, pode ver que mais perto estiver a barreira da cotação do subjacente, mais alvancado vai ser o produto, mas também maior é o risco. Temos aqui mais um exemplo rápido e muito simples. Dizemos que comprou, então, um turbo-core sobre um índice com o strike e a barreira a 6.000. O prémio inicial foi 5,5 cêntimos. Se o mercado não tiver qualquer movimento, estiver completamente estável, então, vai, por fim, receber um reboço de 5 cêntimos. Porque a diferença é entre 6.000, que é o meu strike, e 6.500, que é, então, a cotação do meu índice, ou do meu subjacente, na data de vencimento, multiplicando com o rácio de 100, então, a diferença é que eu vou receber 5 euros. Então, perdeu esse financiamento, essa taxa de juros que nós tivemos que adicionar. Se o mercado sobe 10%, para 7.850, então, vai receber 11,50 euros. Então, tem uma mais-valia de 6,45 euros, quer dizer que eu tenho uma mais-valia de 128%. Ao mesmo tempo, se o mercado cair 5%, vai perder 13,30 euros, então, vai perder 65%. Só o mercado cair 5%, vai perder 65%. É importante saber isso, porque a bancagem é sempre muito bonita, mas tem que sempre lembre-se que a bancagem funciona em ambas as direções, e que também vai perder mais rápido. Fora do nível de financiamento, nós também, muitas vezes, temos que adicionar um certo prémio de risco, que é sobre o gap risk, que é uma coisa muito importante. O que é um gap? Um gap é o intervalo entre o closing, o preço de fecho do dia anterior de um subjacente, e o preço de abertura do próprio dia. E, como nós vimos agora, nos últimos dias, existem sempre alguns gaps. Este é um risco adicional, uma vez para o investidor, claro, porque se houver um gap negativo, adverso para o seu investimento, então, também, perde dinheiro de um momento para o outro, sem ter qualquer possibilidade de reagir. Mas também é um risco adicional para nós, como emitente. Porque nós, como emitente, temos que também ter sempre uma cobertura de risco, e, em caso de um grande gap, é impossível para nós desfazer da nossa posição de cobertura de risco, por isso, nós aí, vamos sempre calculando a probabilidade desse risco, e adicionamos sempre um certo prémio no valor do TurboBorn. Mas nós adicionamos não só no preço de venda, adicionamos no preço de compra e venda. Quer dizer, se compra o seu TurboBorn de manhã e vende outra vez à noite, o gap risk, o prémio que nós contemos, por causa desse risco, estava há sempre. Quer dizer, que pagou, mas depois também o recebe outra vez. No próximo dia, passando o dia, pode ser que o prémio sobre o gap risk vai variar um bocado, porque, se calhar, estamos um dia mais perto de ser notícias sobre esse subsistente, ou as notícias já saíram, e, então, o risco de um gap agora, no próximo dia, é menor. Aí há uma certa variação. Mas nós não estamos aqui a falar de grandes números, é uma variação mínima, mas existe. E nós também queremos aos nossos clientes explicar isso e dizer, porque não vamos tentar desconder, porque existe esse risco e existe essa prémio sobre esse risco. Temos aqui um exemplo dos 2010, os gaps que existiram no DAX, e aqui vê que houve muitos dias onde o gap era 50 ou mais pontos. Deste ano, se nós estivéssemos a ver os gaps de 2015, o gap ainda era muito pior, porque houve aqui gaps que eram 100, 120, 150 pontos. Então, vê, cá há aqui um risco adicional. Mesmo não só para nós como imitante, também para si como investidor. E havia que ter sempre também a parte disso, e pensar bem que existe ali algumas notícias que vão ser sobre o subjacente que vão criar um gap. De um lado, se tem uma previsão que essas notícias vão criar um gap positivo para si, para o seu investimento, para a sua previsão, está bem, muito bem, faz sentido. Se tem receios que acham que o gap vai ser adverso para o seu investimento, então é melhor repensar esse investimento. Uma coisa também muito importante é o horário de negociação e o horário de knockout. Porque os turbobornos podem fazer knockout perante o horário de negociação do subjacente. E o horário de negociação do subjacente não é igual ao horário de negociação dos nossos turboborns. Por exemplo, os nossos turboborns, na bolsa, no Euronex é das 8 horas e 5 minutos até às 5 e meia. E fora de bolsa até às 9 horas da noite. Muitos subjacentes a essa hora já estão fechados. Mas só dentro do horário de negociação dos subjacentes é que pode fazer knockout. Tenho aqui uns exemplos. Também esta informação está na nossa site. Uma coisa que é um bocado extraordinária é o câmbio e os metais preciosos, porque eles podem fazer knockout, ou têm uma horária de negociação 24 horas. Mas se um turboborn não pode fazer knockout fora do horário de negociação do subjacente, então o que acontece com esses turboborns é que em si o subjacente já está a antigir a barreira de knockout, só que já passou o horário de negociação. Como é que nós estamos a cotar esses produtos fora dos horários de negociação do subjacente? Nós temos esse after-hours ou pre-hours knockout, que nós damos o nome dos zombies, que eles em si estão vivos mas já estão mortos, ou pode ser que depois tornem-se atrever. Os turbos só podem fazer knockout no horário de negociação da bolsa, o subjacente, mas virtualmente podem estar mortos. Mesmo que não podem morrer mesmo, porque o horário de negociação do próprio subjacente já passou, ou ainda não abriu, em caso de subjacentes americanos. Com a primeira cotação oficial do subjacente, é confirmado depois se o produto está morto ou vivo. Vamos ver um exemplo. Temos um índice turboputo, 6.100, o índice fecha a 6.055, quer dizer que o produto está absolutamente vivo, e está a cotar 22 a 23 cêntimos. Agora, no after-hours, o futuro, nós utilizamos o futuro para calcular o valor do índice, estamos a ver que o índice está a cotar after-hours a 6.105. O turbo está vivo, porque já estamos a after-hours, quer dizer, o horário de negociação do subjacente já passou, mas virtual ele está morto. Quer dizer que nós, então, estamos a cotar este tipo de produto 1 a 5 cêntimos. Eu sei que o spread aqui entre compra e venda é bem grande, mas nós fizemos este propósito porque muitos clientes veem isso e veem os produtos muito baratinhos e depois vão a investir neste tipo de produtos. E fizemos a verdade, em 90% dos casos, por fim, o produto faz knockout com a abertura. E nós queremos aqui dizer antes aos nossos clientes, deixem de fazer isso, por isso abrimos também o spread. Então, contamos isto 1 a 5 cêntimos. Agora, no próximo dia, vamos ver como é que abre o índice. Se o índice abrir outra vez a 6.055, o turbo continua a estar vivo e a cotação é outra vez 22 a 23 cento. Mas, se o índice abrir mesmo a 6.125, então o turbo está morto, fez knockout e é declarado como knockout. Quer dizer, no after hours, nós continuamos a cotar este produto de 1 cêntimo a 5 cêntimos e com a primeira cotação oficial, com o opening, do subjacente, vamos verificar se o produto está vivo ou morto. Acho assim que temos todos os aspectos dos turbo bonds. Agora vamos passar para os mini futures, que se pode chamar um desenvolvimento dos turbo bonds, mas têm algumas coisas um bocadinho diferentes e nós achamos que é um benefício para os nossos clientes. porque os mini futures não têm data de maturidade, não existe impacto da boa utilidade implícita, a barreira, neste caso, não é igual ao preço de exercício, é desigual, e está a refletir a diferença entre o preço do subjacente e o strike, ajustado pela pareidade e o câmbio em caso do subjacente não cotarem-lhes. Existem long e short. Mais uma diferença entre o mini futures e o turbo bonds é que o preço do exercício aqui é variável e a barreira de knockout também é variável. Mas igual ao turbo bonds é que no mini future, caso seja atingido a barreira, o mini future perde o seu valor. Mas aqui, mais uma diferença, pode receber um valor residual, que esse também pode ser novo, mas muitas vezes não é, porque a diferença entre o preço de exercício, existe uma diferença entre o preço de exercício e a barreira. Vamos aqui a um mini future long, com aqui também um taxis, um exemplo um bocadinho mais já antigo também, com o preço de exercício a 5.500 e uma barreira a 6.000. Caso o taxis atingir a barreira a 6.000, o cliente vai receber um valor residual. Faz knockout, acaba de viver o produto, mas ainda tem um valor intrínseco, que é a diferença entre o preço de exercício e a barreira. No mini future short, temos a mesma coisa, só que temos uma barreira, por exemplo, aqui a 6.800 e um strike, um preço de exercício a 7.000. Também aqui, caso o subjacente tocar a barreira, o produto acaba de viver, mas ainda existe um valor residual, que é a diferença entre o preço de exercício e a barreira. Isto aqui é a mesma coisa como um turbo-vonto, o mini future long, o valor intrínseco é sempre o valor do subjacente menos o strike atual, multiplicando por ratio, e no short, é o strike atual, menos o valor do subjacente multiplicado por ratio, também é o valor intrínseco do short. Vamos ver um exemplo. Temos aqui um índice a 7.500 pontos, o preço de exercício é 7.000, e temos uma barreira a 7.050. Data de vencimento, unlimited. Então, o índice a cotar a 7.500, o preço de exercício é 7.000, com um ratio 100 por 1, o valor deste mini future é 5.000. Ponto final. Como tinha explicado nos turbo-vons, nós, como emitente, temos que financiar o seu nível até ao strike. Mas, no turbo-vons é simples, nós temos uma data de maturidade, então sabemos como é que temos que calcular a taxa de financiamento, e utilizamos isso como um prémio ainda adicional ao valor intrínseco do turbo-vons. No mini future, como não existe uma data de maturidade, nós temos que utilizar outra forma. O que nós, então, vamos fazer no mini future, ou fazemos, é que calculamos sempre o valor de financiamento por um mês, e fazemos um, vamos modificando o strike, começando com o primeiro dia útil de cada mês, até o último dia desse mês. Utilizando a taxa de financiamento para esse mês, quer dizer que, então, nós temos um strike inicial, e depois temos o strike inicial mais 1%, que é a taxa de financiamento, mais 30, dividido por 350. Isso, então, leva ao nosso strike de 7 mil, ao fim do mês, estar ao nível de 7.580, de 7.580, quer dizer que o mini future, se o mercado em si, se o subsistente não fizer movimento nenhum, o mini future está a perder um certo valor. Mas, por fim, isto é a mesma coisa que ter um turbo warrant, que tenha um prémio adicional, por causa da taxa de financiamento. Aqui, o que nós fazemos é, como não existe data de maturidade, não podemos determinar essa taxa de financiamento já no início, então, o que vamos fazer é, criamos sempre, por cada mês, calculamos essa taxa de financiamento, fazemos esse movimento entre o mês, quer dizer que não é um jump, quer dizer que não vai pinchar de 7 mil para 7.580, não, cada dia, o strike vai modificando, sempre um bocadinho, que até ao fim do mês, depois vai chegar aqui, neste exemplo, a 7.580, 83. Quer dizer, se o substancente não fez qualquer movimento e ainda está a 7.500, em vez de 5 horas, este produto agora, então, sobe ao 4.94. Temos um ajuste diário do strike para compensar os custos de financiamento. E isso leva à redução do valor do mini-future. Quer dizer, que o preço da exercício, é ajustado diariamente, de acordo com a taxa de financiamento, e a barreira também tem que ser ajustada. Só que essa é só ajustada sempre no primeiro dia de cada mês. Porque se nós não ajustássemos a barreira, qualquer dia chegávamos à situação que o preço da exercício era igual à barreira e nós não queremos chegar a esse porque o produto em si é diferente. Então, quer dizer que a barreira também, utilizando a mesma forma de calcular, utilizando outra vez a mesma taxa de financiamento, vamos então a fazer um shift, quer dizer, vamos mudar, ajustar essa barreira mensalmente. Então, temos um ajuste para esse exercício do strike diariamente e a barreira mensalmente. por fim, é a mesma coisa do que se estivesse a comprar um TurboBorn todos os meses. Cada mês comprava no início do mês um TurboBorn, no fim do mês vendia, comprava um novo. Cada vez pagava esse prémio para um mês e aqui tem um produto que não tem data de maturidade, mas para isso. Então, como temos esse custo de financiamento, vamos ajustando o preço da exercício e ajustando a barreira. o cálculo do valor residual do reembolso após o knockout, como eu tinha indicado, é que a barreira não é igual a tom ao strike, quer dizer que atingindo a barreira ainda existe um valor intrínseco, mas, isso está definido também nas fichas técnicas, é que nós, por fim, vamos pagar um valor residual ao nível que nós conseguimos desfazer a nossa cobertura. Em um momento que nós, que é antes de ir a barreira, nós temos que fechar a nossa cobertura e ao nível que nós conseguimos fazer isso, esse é que é o nível que utilizamos para calcular o valor residual que vamos depois pagar aos clientes como reembolso. em 85% dos casos o valor residual que pagamos é mesmo a diferença entre a barreira e o preço de exercício, mas pode ser inferior e até pode ser em caso de um gap enorme até pode ser nulo, porque, dizemos assim, temos um mini future com um strike a 10.800 e uma barreira 10.850 o DAX abre amanhã em gap de 300 pontos para baixo, nós nunca tivemos uma possibilidade de desfazer a nossa cobertura, então aí o valor de reembolso vai ser nulo, porque vai ser impossível para nós de desfazer a nossa cobertura ao nível da barreira e por isso o reembolso neste caso seria nulo, mas na maioria dos casos nós pagamos mesmo a diferença entre a barreira e o preço de exercício. Vamos ver aqui a alvancagem que foi também como no turbo borne, aqui neste caso temos uma alvancagem de 15, como se vai ver normalmente o mini future tem sempre uma alvancagem superior a um turbo borne, também por causa de ter data de vencimento ser unlimited não ter data de maturidade muitas vezes e não ter esse prémio em cima do valor intrínseo que está a ser modificado de um dia para o outro em caso do strike ser ajustado mas normalmente um mini future tem uma alvancagem superior a um turbo borne. Vamos ver mais uma vez a diferença entre os dois um turbo borne tem uma data de vencimento o mini future é open end não tem data de vencimento o preço de exercício aqui é constante a barreira também é constante no turbo borne o mini future tem um ajuste diário do preço de exercício e um ajuste mensal da barreira o turbo borne tem um certo prémio o mini future não a alvancagem normalmente é inferior do turbo borne é inferior ao mini future no turbo borne antes de ir a barreira perde a total e no mini future tem um reembolso de um valor residual mas esse também pode ser novo mas na maioria é positivo e tem mais uma vez um pequeno resumo os riscos do mini future em si são igual ao turbo borne que antes de ir da barreira então é um vencimento antecipado perda do capital neste caso pode também ser 100% se receber um valor um reembolso de um valor residual não é 100% mas também pode ser ao ajustar diariamente o strike e a barreira mensalmente também isso é um certo risco tem que se ver como risco e ao resto aqui é o mesmo tipo de risco como no turbo borne se tiver a barreira ou comprar um produto que tenha uma barreira muito perto do subjacente também tem um risco muito alto de fazer knockout aqui temos a mesma coisa como nos turbo borne também nos mini future só podem fazer knockout dentro do horário de negociação do subjacente e aí há diferenças como já expliquei nos turbo borne mais uma vez há de conhecer as diferenças entre os dois produtos mesmo que são um bocado da mesma família dizemos assim eu acho que os benefícios de um mini future em relação a um turbo borne é que não tem uma data de maturidade que tem uma alvancagem ainda superior e que tem essa possibilidade de receber ainda um reembolso de um valor residual mas principalmente de não ter qualquer data de maturidade eu acho que isso é muito muito importante porque assim tem uma certa liberdade no seu investimento tem sempre a possibilidade de ficar investido e não é obrigado a fazer rolling quando o seu investimento chega à data de maturidade porque se tiver uma previsão boa e o seu turbo borne está a ganhar e depois está a chegar a data de maturidade é obrigado a fazer um rolling se quer continuar a estar investido nesse subjacente com um produto que tenha uma barreira com uma alvancagem alta no Minifuture tem essa possibilidade de ficar nesse produto porque não há data de maturidade quer dizer que não tem essa necessidade de fazer um rolling só por causa do seu produto expirar chegar à data de maturidade e assim terminamos